Eu vou deixar o planeta cantar, tá bom? Vamos lá, meu Deus! Mel, sua boca tem sucesso E me dança, amor não há E loucura se deixar Coração, coração, céu, céu Tua boca tem sucesso Infinito do prazer Tu não deixa por você Meu amor, meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso Tem a luz da sedução Faz maior essa paixão No encontro com você Faz maior essa paixão A Lisa Tua boca tem o mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar Te beijar no céu A boca tem o céu E pedindo o mundo fazer Toda vez que eu vou com você Tua boca A tua boca é firme Eu preciso sempre ouvir Pra poder dizer feliz A tua boca A tua boca Nem parece que é real Tem os lábios que eu sonhei Beijo do jeito Paleta Xuxa Obrigado Um beijo Brasil Um beijo Um beijo Miss Ix Uh beijo Um beijo